Olha, depois de toda a treta entre o cantor Xande Avião e o humorista Crimozinho, onde aparece o cantor colocando pra fora do palco o humorista, Xande resolveu se pronunciar nos stories do seu Instagram e colocou o seguinte texto, atenção pra você que nos acompanha aí, Ontem foi um dia muito especial pra mim, um projeto que estamos trabalhando a mesa e saiu do papel e em meio a tanta alegria, Preciso fazer um pedido de desculpas, durante a festa o Crimozinho entrou no palco e eu fiz uma brincadeira, que vendo os vídeos hoje, soou aí como uma grosseria da minha parte, ele disse que ficou triste vendo as imagens e conseguiu se colocar aí no lugar do Crimozinho e entender que errou, por isso ele veio aí e pediu desculpas a ele e a todos que com toda a razão puxaram a minha orelha, pelo vacilo, desculpe amigo, Xande Avião. O que vocês acham, hein? Pelo texto aí do Xande Avião, dá pra ver que realmente teve uma treta, porque se realmente fosse somente uma brincadeira, é claro que o Xande Avião não iria fazer um texto e publicar pedindo desculpas, iria simplesmente entrar com a cara limpa mesmo e falar, gente, era tudo uma brincadeira, tal, não sei o que explicar. E também o Crimozinho já deveria ter se posicionado sobre isso, dizendo que era uma brincadeira. Mas como o Crimozinho até agora não falou nada, somente o Xande Avião entrou pedindo desculpas, realmente aí tem coisa nesse angu. Parece que o Xande anda meio impaciente, talvez deve ser pela falta, vamos dizer assim, de novas músicas para continuar o seu trabalho. É por isso que estão fazendo esse projeto, vixe aí, reunindo um monte de cantor pra ver se o negócio vai pra frente, meu amigo. Tá aí, gente, essa é a conclusão até agora desse caso, tá bom? Pra vocês que a gente traz nas nossas redes sociais de tudo, inclusive a vida dos famosos quando repercute muito. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e nos encontramos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí